Como a vida moral cristã está ligada à fé e aos sacramentos? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. O compêndio do Catecismo da Igreja Católica segue a mesma divisão do Catecismo da Igreja Católica, que é a base do compêndio, que é a síntese da nossa fé. E tanto o Catecismo como o compêndio, ambos têm quatro partes. A primeira parte é relativa ao credo, ao creio, em que nós acreditamos. O creio é abordado parte por parte, como nós já fizemos, analisando as riquezas da nossa fé. E até deu um nome a nossos programas, as riquezas da nossa fé. A segunda parte é a parte dos sacramentos e termina com os sacramentais. E essa parte termina, terminamos o último programa. Hoje nós começamos a terceira parte, a parte moral, o comportamento humano. E mais tarde virá a parte da oração, que traz como modelo Pai Nosso. Essa terceira parte tem como título A Vida em Cristo. E a pergunta 357, como a vida moral cristã está ligada aos sacramentos? E já vamos tratar da moral. Qual é a ligação do comportamento do cristão com a primeira parte? Com aquilo que ele acredita e com a segunda parte, que são os sacramentos, que são os gestos sinais de Cristo, gestos de salvação deixados na igreja. E a resposta é aquilo que os símbolos da fé professam, as várias verdades. Aquilo que os sacramentos comunicam. A vida cristã está ligada àquilo que a igreja professa, àquilo que os sacramentos comunicam. Em outras palavras, há uma comunhão entre o ser e o agir. Do ser humano, há uma ligação entre a fé e a prática da fé. Infelizmente, em muitas vidas, você vê isso. A pessoa diz acreditar em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, na igreja, e depois vive de uma maneira incompatível com esta crença. E moral, justamente, vem lembrar que aquilo que nós professamos, aquilo que nós devemos viver. E para isso, nós temos a força dos sacramentos, onde buscamos a graça necessária para sermos realmente coerentes. Então, em falar em moral, é falar da imitação do agir de Cristo. A norma da moralidade é Cristo. E eu quero saber como que eu devo ser como cristão. Eu devo olhar para Jesus Cristo. E aí Paulo diz, chegou aquela definição belíssima de ser cristão, quando ele diz, eu vivo, mas não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ele tropeçou e imitou tanto o comportamento de Cristo, que se preocupou tanto em colocar em prática seus ensinamentos, que no fim, não é mais ele que vive ou ela que está vivendo. É Cristo que vive nela, é Cristo que vive nele, é Cristo que fala nele, é Cristo que fala nela. Isto é a moral cristã. Esta parte que nós vamos abordar, em outras palavras, isto somos chamados, não apenas a receber o título de filhos de Deus, mas viver como filhos de Deus, como Cristo. A lei de Cristo é a lei da moral. Então a moral não é algo à parte, imposições, normas, nada disso. Mas é o agir de Cristo, como Cristo agiria se estivesse aqui em meu lugar. Nesta circunstância, do concreto, o que ele faria? O que ele diria? Que opções ele faria? Isto é a moral cristã. Para que esta moral, então, entre no seu coração, seja a vida da sua vida, passamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue e a alma da divindade. Do vosso filhotíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tendem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, recebam a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.